Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejo a todos vocês, amigos ouvintes, votos de paz, que vocês estejam bem, com saúde, tranquilos. E no dia de hoje temos a alegria de receber aqui o nosso querido amigo, que já esteve conosco diversas vezes no nosso programa, que é o Marcos Júvia. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, obrigado pelo convite a todos, né? Muitas saudades, né? Mas em breve tudo isso vai acabar e como diz o nosso querido Bezerra, né? Quando esse vírus fizer o seu trabalho, nós já estaremos remodelados, reformatados, né? Talvez atuando mais naquela transformação anterior da nossa reforma íntima, que são momentos preciosos de reflexão. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão também aproveitando ao máximo esses momentos de reflexão íntima, né? Que o vírus nos oferece. Então é um prazer estar de novo, mesmo à distância, né? Nós estamos fazendo aqui online, né? Mesmo à distância, mas com o coração dentro da Rádio Rio de Janeiro, que nós temos um amor muito grande por essa casa. Obrigado pelo convite, por a Xelinha e a Cris também, né? Fica aqui o meu beijo virtual para ela, né? Isso. O Marcos é um querido amigo, estudioso de Eurípedes Barçanuf, que hoje nós vamos conversar sobre Eurípedes, não é? O Marcos é educador, né? Marcos tem uma uma jornada aí de vida, né, Marcos? Tem sim. E falar de Eurípedes para mim é um prazer, né? Esse mês que nós comemoramos o mês de Eurípedes, né? Porque dia 1º de novembro ocorreu o desencarne dele, né? Em 1918, né? Aos 38 anos de idade, e nós espíritas comemoramos o desencarne também, né? Ainda mais de espíritos como esses, verdadeiros ícones da doutrina, enviados diretamente por Jesus para nos ajudar. Então, falar de Eurípedes para mim é uma benção. Eu sempre aprendo um pouquinho quando eu falo dele, né? É verdade, todos nós. A gente sempre aprende muito. Outro grande educador, não é? Outro ícone da educação, com certeza. Eu falei da educação. E, queridos amigos, gostaríamos de convidar a todos vocês para acessar o nosso Facebook, o Facebook da Rádio Rio de Janeiro, curtir a nossa página. Esse programa está sendo gravado e ele vai estar sendo disponibilizado no YouTube, né? Já está no YouTube. Então, é só vocês depois compartilharem com os seus amigos e é sempre bom também a gente sempre fazer esse trabalho de divulgação da nossa Rádio Rio de Janeiro. Através do site rádioriodejaneiro.am.br, vocês têm também ali as informações do Clube da Fraternidade. A gente sempre pede aos ouvintes, né? Que sempre possam contar conosco nessa ajuda do Clube Fraternidade para a manutenção da nossa rádio, que é tão importante. E agora, então, Marcos, a gente conversar, então, sobre essa figura maravilhosa que é o Eurípedes Marçalufo. Eu gostaria, então, que você começasse a contar para a gente, para os nossos ouvintes, quem foi o Eurípedes, não é? O Eurípedes Educador. Eu sempre inicio as minhas palestras sobre Eurípedes, né? As nossas palestras virtuais também, que agora está muito comum, né? As lives que nós fazemos, citando o prefácio do livro da Corina Novellino. Corina Novellino, na minha opinião e de muitos companheiros da Casa Espírita Eurípedes de Barçalufo, a qual nós frequentamos, tem como a Corina a melhor autora biográfica sobre a vida de Eurípedes. Hoje nós temos vários livros sobre ele. Quando a nossa casa foi inaugurada há 52, 53 anos atrás, os cinco fundadores da casa não conheciam Eurípedes, como nós conhecemos hoje. Foi Chico Xavier, que apresentou Eurípedes para aqueles cinco jovens para iniciar um trabalho com ele lá no interior de Jacaré-Paguá. Naquela época era roça mesmo, né? Lá na Taquara, né? Aquele Jacaré-Paguá, onde ainda é a sede da nossa casa, Rua Gazeta da Tarde, 235, que fica lá na Taquara. E eles toparam imediatamente, mas sem saber, mas que espírito é esse? E com o tempo, né? Novas revelações, autores espirituais falando sobre a vida e a obra de Eurípedes, até que chega em 1980 esse livro da Corina Novellino, que foi aluna dele. Esse aí, primeira edição. Se não me engano, essa capa já não é mais a mesmo. Essa deve ser a primeira, segunda ou terceira edição. Mas você comprou no início. Parabéns. Quando saiu, você comprou. A capa já não é mais essa. Mas ela dá toda a dedicação àquele professor que ela amou, chegou a estudar com ele lá no colégio e ela teve prazer de entrevistar todos esses personagens que ela entrevistou. Ela fez pessoalmente, muitos hoje já desencarnaram, né? Esse livro é de 1980, né? Mas é talvez o livro mais fidedigno sobre a obra de Eurípedes. Hoje tem quase dez livros, mais de dez livros falando de Eurípedes. Tem vídeos, né? Tem teses de mestrado, de doutorado. Tem um vídeo. Tem um vídeo do Oceano. O Oceano Vieira de Mello fez um documentário muito bacana. Sim, sim. Está disponível também no YouTube, né? Várias entrevistas, né? Lá na Fazenda Santa Maria também. Então, não falta hoje informação sobre Eurípedes. Mas naquela época, 52, 53 anos atrás, foi um desafio. E quem foi esse espírito? Aí eu volto lá para a introdução desse livro daqui, que foi dada pelo Chico Xavier. O prefácio foi dado pelo Chico Xavier. A Corina era muito amiga do Chico. Chico ia muito a Sacramento. Sacramento de Uberaba, Sheila, dá, assim, de carro, uns 25 quilômetros, 30... Perdão, 25 minutos, 30 minutos de carro. Não é muito longe. É, pertinho. É, considerando que tudo lá, um município é bem afastado do outro, né? É até relativamente perto. E o Chico, quando podia, ia lá para Sacramento, na Chácara do Triângulo, né? Para poder meditar naquelas árvores em que Eurípedes meditou durante muitos anos, estudando Kardec, né? Estudando o Leão Deni, que foi o livro que abriu as portas para a sua entrada na doutrina. Veja bem, não foi Kardec, não. Foi Leão Deni, o livro Depois da Morte. Olha a importância de Leão Deni, que era o plano B do mundo espiritual, né? Caso Kardec falisse na sua missão. Mas isso não aconteceu, né? Kardec desempenhou com muita dedicação essa sua missão, mas tem aí as obras pouco lidas, que são as obras de Leão Deni. Eu acho que o espírita tem que se dedicar mais aos clássicos, né? De Leão Deni, que era o plano B da equipe espiritual. E foi o livro Depois da Morte, tão bom quanto o livro dos Espíritos, segundo o próprio Eurípedes falava, né? Tão bom quanto este, ele sinalizava o seguinte, poxa, mas esse livro me explica várias coisas que a igreja não sabia me explicar. Mas isso eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos voltar lá para a introdução do livro, que está todo mundo curioso. O que é que o Chico escreveu? Olha, foi o Chico que escreveu. Não sou eu que estou falando, não. O Chico escreveu dizendo o seguinte, que falar de Eurípedes é o mesmo que fazer a biografia do Senhor Jesus. Olha só, rapaz. Que espírito é esse, hein? Não é porque eu sou da casa de Eurípedes, né? Que a gente vai dizer que, depois de Jesus, são um dos poucos espíritos de altíssima hierarquia espiritual. Então a gente, lá da casa de Eurípedes, ousa dizer, sim, que depois de Jesus, foi um dos maiores espíritos que estiveram aqui. Pouco conhecido ainda no movimento espírita, ainda, mas é um espírito que eu tenho certeza que foi convidado por Jesus de outras esferas muito elevadas para estar aqui conosco, para dar o seu testemunho e, muitas vezes, em várias encarnações passadas, e muitas vezes, dando, se entregando de corpo e alma a Jesus e com algumas encarnações, assim, em que ele vivenciou, né? Na tortura, na prova da dor, da intolerância de outras religiões, o fato de ser cristão. Então eu vejo, no exemplo de Eurípedes, aquele espírito que foi chamado de outras esferas para contribuir, principalmente, no campo da educação. Preparando essa garotada que está chegando aí, que eu costumo brincar aqui, que é a garotada do terceiro milênio, né? A nova era, né? A nova era sinalizada por Kardec. Gente, não tem como errar. Vai na última obra de Kardec, no último capítulo, no último item, a nova era. Não tem como errar. A Gênesis, a última obra do Pentateuco, a Gênesis, no último capítulo, no último item. Kardec parece que nos entregou, né? Olha, olha o que é que vai vir aí. Olha o que é que está chegando aí. E essa garotada já está dentro da nossa casa, como filhos, sobrinhos, netos, afilhados, irmãos mais novos. Eles estão aí e são inteligentíssimos. Portanto, aquela evangelização que a gente usava na década passada, no século passado, ou no milênio passado, era milênio passado, nós não podemos mais usar hoje. Essa turma não vai ficar na casa espírita se a gente usar a mesma metodologia, a mesma didática que a gente usava em meados do século XX. Não dá mais, essa turma é diferente. E quem é pai, quem tem essa garotada dentro de casa, sabe o que eu estou falando, né? Sabe o que eu estou falando. Então, são espíritos inteligentíssimos, né? Que sabem o que a gente está falando, porque a gente fala para eles de espírito para espírito. Então, precisava de uma metodologia condizente a essa galera que está chegando aí. E é isso que Euripe já colocava em prática no início do século XX, no Colégio Allan Kardec, o primeiro colégio espírita do Brasil e do mundo, lá na pequenininha cidade de Sacramento. Eu falo pequenininha porque ela ainda é pequenininha hoje. Se Sacramento tiver 25, 26 mil habitantes, é muito. É muito. Então, ainda é uma cidade pequenininha. E eu convido a todos, após a pandemia, após voltarmos a uma normalidade razoável, não como de antigamente, mas visitar a cidade de Sacramento, o Colégio Allan Kardec, a Fazenda Santa Maria, onde ele descobriu a doutrina espírita com o seu tio Mariano, e a Chácara do Triângulo, onde a tia Igorina, a nossa querida tia Igorina, sobrinha neta de Eurípides, recebia o nosso Chico por aquele chazinho mineiro, com aquele pãozinho de queijo maravilhoso, e o que o Chico adorava passar finais de semanas ali. Esse é o nosso Eurípides, que a gente ainda não entende a dimensão espiritual dele. Que espírito é esse, não é, gente? Marcos, ele queria ser médico, não é? Sim. E aí teve um evento com a mãe dele, quanta presente. Ele já tinha passado nos exames, ele veio ao Rio para estudar na mesma faculdade de medicina que Bezerra se formou, e depois eles ficaram como parceiros, ele como médio e Bezerra, o auxiliando do mundo espiritual. Ele ia estudar na mesma faculdade de medicina, a única que tinha aqui no Rio de Janeiro, mas já tinha, estava tudo acertado, ele veio antes com o pai dele, fez a matrícula, fez as provas orais, naquela época tudo oral, e aí, rapaz, no dia que ele estava fazendo a mala para vir para o Rio de Janeiro, a sua mãe, dona Jerônima, dona Meca, como a gente chama carinhosamente, aqui na casa de Eurípides, nós temos um braço assistencial chamado Grupo Assistencial Dona Meca, que fica pertinho do Eurípides para atender as crianças com síndrome de Down até os seus 12, 13 anos. E ali realizamos um trabalho magnífico sob o manto amoroso da querida dona Meca, a mãe de Eurípides. E a dona Meca era médium, e os padres da igreja pensavam que ela estava endemoniada, que ela via espíritos, ela via coisas estranhas, e de vez em quando tinha convulsões. Esse livro tem a foto dela, não sei se vai dar para o... Isso, no livro tem o seu Mojico ao lado, o seu Mojico, que é o seu Jerônimo, e a dona Meca. Olha só que beleza, você resgatou aí no livro, né? Faz as fotos desse livro, é muito bacana, quem puder adquirir. Ah, esse livro é para todos nós da casa de Eurípides, a fonte segura, a fonte básica para conhecer. Depois pode até ler os outros, eles vão complementar em algumas coisas, alguns fatos, né? Mas esse aí é importante. Então, a dona Meca e o seu Mojico ficavam aflitos, o pai e a mãe, né? E essas convulsões eram consequências de uma mediunidade que estava se avizinhando. E naquela época ninguém conhecia isso, né? Eurípides pensava que isso era problema dos negros. Ele era família católica? Família católica. Ele era coroinha da Igreja da Matriz, ele abriu uma instituição de jovens, né? Para fazer o que a gente chamava antigamente da campanha do quilo, que eu na minha mocidade cheguei a participar. Então, ele era muito atarefado nas tarefas do bem, antes de ser espírita, né? Ele foi jornalista, ele fundou o Jornal de Sacramento, né? Gazeta de Sacramento, primeiro jornal espírita. Foi vereador por dois mandatos, isso tudo antes de ser espírita. Foi professor, foi discípulo do senhor Miranda, do Colégio Miranda, e depois foi professor do Colégio Miranda e depois fundou um outro colégio, o Liceu Sacramentano. Isso tudo antes de ser espírita. Então, ele era uma pessoa muito ativa em Sacramento. Muito amada, muito amada. E jovem, tem tudo isso? Pouca idade, jovem. Jovem ainda, né? Então, quando a dona Meca teve esse problema sério de saúde, ele queria fazer medicina exatamente para tratar da mãe, ele simplesmente fechou a mala porque a mãe ficou nervosa. Ah, meu filho vai para o Rio de Janeiro sozinho. Aí a dona Meca teve uma crise lá de negros por causa da viagem. Aí ele fechou a mala e falou, minha mãe, eu não vou mais. Agora, cá para nós, Xelinha, quem seria capaz de largar uma faculdade de medicina? Para ficar com a mãe. Para ficar com a mãe. Você ia achar logo um irmão mais velho para tomar conta da mãe. Hoje, hoje ia contratar uma pessoa, como é que ele chama? Um cuidador, para ficar do lado da tua mãe. Ou até colocar um asilo, mas aquele asilo de classe A, quem tinha posses, não era o caso de Eurípides. Mas ele deixou todos os projetos para trás, porque se ele viesse para o Rio, eu acho que a missão dele não iria se realizar. Ele tinha que ser Eurípides lá em sacramento mesmo. Então, eu acho que a memória do Espírito registrava isso e ele deixou tudo de lado, tudo de lado, para ser um grande médium, um grande professor, um grande político. Que nesses dois mandatos que ele exerceu, de 1912 até 1917, ele fez com muito... Ele mudou na farmácia também, né? Na farmácia também, abriu uma farmácia homeopática com fitoterápicos, de distribuição gratuita. Aí que começaram os problemas, né? Os donos das farmácias vizinhas perderam clientes, porque todo mundo ia tomar o remédio do seu Eurípides. Que curava na primeira dose, curava. E aí começou a haver aqueles problemas de vaidade, de orgulho, inveja. E ele foi processado várias vezes, principalmente uma que foi bem séria, com o exercício ilegal da medicina. Porque ele saía com uma maletinha na mão, junto com o espírito de Bezerra, para atender as pessoas de sacramento, de araxá, de conquista, das redondezas, né? Até de Uberaba. E aí rolou um processo muito sério, que ele conseguiu se livrar, porque o processo caducou. Por que caducou? Nenhum juiz queria condenar, queria julgar, porque uma tia, uma mãe, uma filha foi curada por Eurípides. Então, um empurrava para o outro e o processo caducou. E aí ele se livrou desse processo aí. Era a espiritualidade agindo lá, né? Agindo entre eles lá. Ah, é muita história boa, não é? Muita história bacana. Ele fez um papel assim, maravilhoso, como missionário do Cristo. Porque era a bondade em pessoa. Em pessoa. Não é? Inclusive, é sobre isso que na segunda parte do nosso programa, que nós vamos falar do Eurípides Espírita. Aí nós vamos ver o que ele trouxe para nós, o que ele realizou para nós aqui. Isso, falar sobre o Eurípides Espírita e o que a gente pode aprender com ele em termos de mensagem. Qual é o legado? O que ele nos deixou de aprendizado, né? Então, a gente volta daqui a pouquinho, tá, Marcos? A gente vai chamar um breve intervalo. E, amigos ouvintes, não saiam daí que a gente já está voltando. Tchau, tchau. Ok. Amigos ouvintes, estamos de volta com o programa Educar para Crescer. Hoje um dia muito legal, muito especial, porque estamos conversando aqui com o nosso amigo, Marcos Juver, sobre esse grande educador, essa grande personalidade espírita, que é o nosso benfeitor, Eurípides Bassanufo. Marcos, você, então, nesse segundo bloco, vai lá sobre o Eurípides Espírita. Então, vamos começar do início. Como é que ele se tornou espírita, então, lendo a obra de Leão Demir, do grande Leão Demir? Demorou bastante até, né? Para os amigos espirituais, demorou tanto, porque quando o Eurípides chega na Fazenda Santa Maria, numa casa espírita chamada Fé e Amor, fundada pelo seu tio Mariano, o tio Senhor, que o convidou para ir lá ver o que era a doutrina espírita, quem estava esperando ele lá era Bezerra, Bezerra de Menezes. Depois conversou com ele, explicou qual seria o trabalho a desempenhar. E aí Bezerra dizem que tem também muito de história oral, que não está registrada nos livros dos velhos habitantes de sacramento. Muitos já desencarnaram, como a tia Igorina, né? Então, a história oral é muito grande de sacramento. Então, dizem os velhinhos lá em sacramento, que quando Eurípides chegou no Centro Espírita Fé e Amor, que ainda existe lá na Fazenda Santa Maria, Bezerra, através da mediunidade do seu tio, diz assim, poxa, você demorou para chegar, meu filho. Quer dizer, ele chegou lá com mais de 20 anos de idade, né? Como se dissesse, poxa, até que enfim você chegou, né? A gente estava aqui aguardando você. Mas a entrada dele na doutrina foi muito legal, porque ele era muito inteligente. Ele era muito inteligente. E tinha uma passagem na Bíblia que ele assistia às missas. Ele era coroinha, ficava do lado do padre, né? E o padre Antônio ficava preocupado com essas dúvidas, né? Esse padre Antônio ofertou a Eurípides a Bíblia. E naquela época era proibido, a não ser padre, coroinha, não, aqueles estudantes que ficam no seminário, né? Os seminaristas, né? Só eles que podiam ler a Bíblia. Os leigos, não. E o padre sabendo que, eu acho que se eu der essa Bíblia para o Eurípides, ele vai virar padre. Porque o Eurípides tinha tudo para virar padre, né? Aí ele ofertou a Bíblia para ele poder ler melhor as bem-aventuranças, em especial os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. E ele ficava com dúvida, ninguém sabia responder. Aí as pessoas diziam, ah, isso aí são coisas da Santíssima Trindade. Não cabe a gente ficar pensando nisso. Até que ele pega o livro do Leon Denis e ali tudo fica claro. Tudo fica claro a partir do entendimento da reencarnação. E aí ele começou a arguir o seu tio, que ia sempre na casa da sua irmã, que era a dona Meca, né? Ele, às vezes, dormia, porque a distância era grande a cavalo. Ele chegava quase tarde da noite. De cavalo, de sacramento à Santa Maria, devia dar umas três horas. De carro a gente faz em meia hora. Em meia hora a gente faz de carro. Mas aí ele sempre pernoitava na casa da irmã e batia papo, porque ele ficava no quarto de Eurípides, batendo papo com ele. Só que Eurípides era muito inteligente. Desde pequeno, ele era uma pessoa muito inteligente, por causa do seu intelecto, da sua memória espiritual do passado, né? E superdidata, autodidata, né? Então, o tio, quase semi-analfabeto, ele não conseguia dar conta de uma discussão. Aí ofereceu para ele o livro do Leon Denis, depois da morte. Poucas pessoas falam isso. O tio dá o livro, né? Ele pega, o Eurípides pega o livro, a luz de vela, começa a ler o livro, e o tio percebe que ele não tira o olho do livro. Então, ele vai lá para a sala conversar com a irmã, depois vai lá para a rua fazer alguma coisa, fazer um atendimento, que ele também dava passes, né? E o pessoal de sacramento buscava o seu Mariano, o tio Mariano, para receber passes, que ele é também médio de cura. E quando voltou para casa, o Eurípides continuou a ler o livro e foi dormir. Quando ele acordou, o Eurípides ainda estava lendo o livro, aí acabou de ler e falou, olha, isso aqui é uma obra-prima. Vou continuar a ler. Ele foi lá para a chácara do triângulo, continuou, leu de novo. Ele releu o livro pela manhã seguinte. E aí, a história popular diz que ele foi realmente para a Fazenda Santa Maria, ficou lá, visitando a Fazenda Santa Maria, para conhecer a doutrina espírita, a convite do seu tio. E lá ele conheceu o Vicente de Paula, descobrindo que ele era o seu mentor espiritual, e era o mesmo nome da Irmandade da Mocidade que ele criou na igreja. Irmandade Vicente de Paula. E Vicente de Paula diz para ele textualmente, larga a igreja, larga as suas atividades na igreja, e vamos trabalhar com Jesus na doutrina espírita. E ele faz isso. Então, ele volta, depois de várias visitas à Casa Espírita Fé e Amor, ele se reconhece espírita, volta para Sacramento e diz, eu sou espírita. Então, você imagina o que aconteceu. Se hoje o interior mineiro ainda é muito católico, extremamente católico, imagina naquela época, início do século XX, o mundo caiu na cabeça de Eurídico. Inclusive, dentro da família, né? O seu pai, o seu Mujico, ele não entendia aquela mudança de Eurídico. Foi só a mãe que entendeu no início, e depois ela convenceu todos os irmãos e o próprio pai. E eles ajudaram muito na farmácia homeopática. As irmãs, através da manipulação, né? Do receituário, da distribuição dos remédios pelo Brasil inteiro. E aí, Eurídico, através daquele sonho que todos conhecem, que Hilário Silva escreveu no livro A Vida Escreve, né? Aquele sonho do desprendimento de Eurípides, em que ele chega a uma atmosfera completamente diferente da Terra e encontra Jesus chorando. Todos conhecem, todos lembram dessa passagem, né? Vale a pena lembrar para aqueles que ainda nunca ouviram. Está no livro A Vida Escreve, de Hilário Silva. E aí, Eurídico vê Jesus chorando, e ele pergunta se Jesus estava chorando pelos descrentes do mundo. E Jesus, com aquele olhar, né? De carinho, de amor, diz, não, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor, mas sim por aqueles que conhecem o Evangelho e não o praticam. E aí Jesus quase que convida Eurípides para o seu trabalho e ele acorda, e segundo os habitantes de sacramento. Porque esse sonho nunca foi revelado, só ficamos sabendo pelo Hilário Silva. Mas dizem que em um determinado dia, deve ter sido esse que ele acordou, despertou, ele nunca mais parou de trabalhar. A rotina de Eurípides se resumia a três horas de descanso, três a quatro horas de descanso por dia, quando as pessoas não iam lá na sua janela bater lá. Eurípides, por favor, socorra o meu irmão, a minha esposa. Aí Eurípides coloca uma maletinha. Então, é um espírito que eu só conheço um igual, que é o nosso querido Chico Xavier, que tinha mais ou menos a mesma rotina de trabalho e de repouso. Três, quatro horas por dia. É o único que eu conheci aqui na Terra encarnado, eu, que é o nosso querido Chico Xavier, que é um outro exemplo também que nós temos que ter em relação à Seara de Jesus. E quando Eurípides sai, naquela noite que ele acorda daquele sonho, ele sai para visitar um amigo, um amigo de infância, chamado Carlos. Esse Carlos vivia nos arredores de Sacramento, na parte alta de Sacramento, na periferia de Sacramento. E ele foi lá se encontrar, porque alguma coisa dizia, vá até o Carlos. E ele levou água e mantimentos, porque Carlos era ranceniano, ele era um amigo leproso, que vivia afastado da cidade. Se Eurípides não chegasse naquele dia, com água e alimento, aquele dia o Carlos iria desencarnar. E aí ele deu um abraço afetuoso, fraterno, no seu querido amigo, e nunca mais o abandonou. E ali ele começou a sua jornada de caridade, ao lado de Bezerra de Menezes, que nunca o abandonou em momento algum. Nossa, é emocionante, não é? Emocionante. Para você, qual é o maior ensinamento de vida que você tem com Eurípides? É na área da educação. Eu, como professor, como educador, não poderia deixar de me espelhar no exemplo de Eurípides, como educador que foi. em uma época que ele mudou completamente a postura do pedagogo perante os alunos, não ofertava, ou melhor, os alunos, vou até mudar o contexto, os alunos das escolas ao lado do Colégio Allan Kardec, que ele já tinha fundado em 1907, foi quando ele fundou o Colégio Allan Kardec, os alunos das escolas ao lado que iriam estudar com o professor Eurípides, porque com o professor Eurípides ninguém apanhava, porque você sabe que naquela época tinha palmatória, ficava ajoelhado no milho, ficava em pé não sei quantas horas atrás do quadro negro, tinha que escrever não sei quantas vezes no quadro, então com o Eurípides não tinha essa parada, não. Ele aceitava todos como amigos e chamava os alunos de senhor. O senhor sabe que o senhor chegou atrasado, o senhor sabe que o senhor estava fazendo na rua, que ele era médio e sabia tudo. Então ele não repreendia o aluno, ele fazia o aluno refletir no erro e não mais cometê-lo. Ele é um grande educador com metodologia pestalosiana. E olha, eu desafio as escolas do Rio de Janeiro e do Brasil, que se dizem escolas pestalosianas, se conhecem realmente pestalose, porque pestalose praticamente não é lido no Brasil, os seus livros não foram traduzidos para o Brasil. Eu me lembro que a Dora Encontre estava trabalhando nesse projeto, porque o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado da Dora foi toda nessa área de pestalose, e ela visitou o Colégio Allan Kardec, visitou o Sacramento e falou, tem pestalose aqui, tem pestalose aqui. E Eurípides trouxe essa metodologia dificílima, porque os livros de pestalose são livros de ideias, e no Brasil ninguém quer editar um livro de ideia. Você encontra a obra completa, talvez, com certeza, na Alemanha, na Áustria, mas na França você tem dificuldade, na Inglaterra você tem dificuldade, até em Portugal, o que seria ótimo, com o português de Portugal trazer o livro para cá, e a gente lê as obras, mas não tem, não tem, e é uma literatura difícil. Então, como é que Eurípides traz pestalose para o interior do Triângulo Mineiro, numa cidadezinha pequenininha, chamada Sacramento? Aí vem o Chico falando para nós que uma das últimas encarnações do Eurípides, antes de reencarnar em Sacramento, a primeira encarnação dele aqui em Minas, seria a última encarnação, foi como Lavater, o filósofo Lavater, ou Lavater, como queiram, contemporâneo de pestalose, amigo íntimo de pestalose. Aí a memória espiritual colocou tudo em prática. E tem mais, quando eu cheguei no Colégio Allan Kardec pela primeira vez, recebida pela Alzira, sobrinha neta de Eurípides, que dá continuidade a esse projeto do Colégio Allan Kardec e do educandário Eurípides Barçanufo, que eles fundaram lá na parte alta da cidade, ela falou para mim, olha, quem coordena a parte pedagógica do Colégio Espiritual no mundo espiritual, Colégio Allan Kardec no mundo espiritual, é pestalose. É pestalose. Então, a metodologia do educandário, onde se deu o nome de educandário, Eurípides Barçanufo, é todo dentro da metodologia pestaloseana. Impressionante, não é? Impressionante. Nossa, para você realmente é uma... é um bálsamo, é uma riqueza. Quando eu descobri isso, eu bebi da fonte, não é? Aí é interessante que pestalose é uma literatura difícil, e a gente aqui no Brasil tem dificuldade. A Dora facilitou em muito, porque ela já editou várias obras sobre pestalose, me ajudou bastante a conhecer, mas aí num bate-papo entre eu e Alzira, ela falou assim, olha, se você quer conhecer Eurípides, você tem que conhecer pestalose, você vai ter que ler pestalose. Tudo bem. Aí ela... Se fosse só isso, tudo bem, mas ela chegou depois... Ah, mas para conhecer pestalose, você tem que conhecer Rousseau, porque Rousseau foi o mentor de pestalose. Mas para conhecer Rousseau, você tem que conhecer Comênios, que foi um outro pedagogo anterior a Rousseau. Foi Comênios que incentivou a Rousseau para trabalhar naquela teoria da razão, da lógica e do bom senso, da qual pestalose bebeu e que Kardec também participou, porque Hipólita e o Dionísio Arrivale foi aluno de pestalose. E não foi por acaso que ele foi parar no colégio de... no castelo de Verdun, no cantão de Nochatel, lá na Suíça, para voltar para a França com ideias que depois seriam colocadas no livro dos Espíritos. Aquela metodologia de perguntas e respostas, ele aprendeu com pestalose. E hoje ainda tem cursinho de pré-vestibular, pré-técnico, pré-militar, que usa essa metodologia de pergunta e resposta para facilitar o aprendizado do aluno. Então, como já estava entrando na educação, quando eu vi aquilo, aí eu me apaixonei de vez, tanto por pestalose como por Euripides Barçandufo. Realmente, não foi à toa que a mãe do Euripides passou mal, porque o caminho dele não era a medicina, era a educação. E graças a Deus ele ficou. Não é? E Euripides desencarna em 1918. Tem alguma história aí para contar? Por essa pandemia semelhante a essa, até pior. É uma gripe espanhola, né? É uma gripe espanhola. É interessante que a cada 100 anos o planeta passa por algo semelhante. Estou conversando com um amigo médico, ele falou, isso aí é comum no planeta Terra, a cada 100 anos aparece algo desse tipo. E naquela época, em 1918, nós não tínhamos as informações que temos em real time, as redes sociais, tudo assim, um instante sabendo o que está acontecendo no outro lado do mundo agora. As notícias demoravam a chegar. Demoravam a chegar. Tanto que tem uma passagem interessante que Euripides, ele tinha o dom de se desprender da bicorporidade, ele fazia partos, fazia atendimentos materializados em outro lugar. Ele deixava o corpo dele no colégio, os alunos até sabiam, e o tio Euripides foi embora. Ele abaixava a cabeça assim, ficava parado, e os alunos respeitando em silêncio o retorno dele. Teve uma vez que ele voltou trazendo aos alunos uma novidade que só chegou a Sacramento quase um mês depois. Foi o Tratado de Versalhes. O tratado que encerrou, que acabou com a Primeira Guerra Mundial. E ele veio dizendo quem estava no Salão Imperial de Versalhes assinando o tratado. Um mês depois chegou a notícia de esse sacramento. Os alunos já sabiam que a guerra tinha acabado, que o acordo tinha sido assinado, e frequentemente ele saía do corpo, sim. Todos aqueles itens que Kardec coloca como atributos de médiums, do livro dos médiums, qualidades mediúnicas que estão ali descritas e estudadas por Kardec, eu ouso dizer, com os companheiros de Sacramento, que ele dominava todos aqueles fenômenos mediúnicos. E o Chico ainda dizia o seguinte, esse dom da bicorporeidade, só espíritos de altíssima hierarquia moral é que podem realizar. Então, veja bem, que médium. Eu falei só da área do educador, mas você pode falar do médium, do vereador, do jornalista, do incentivador, na área da cultura, levando cultura, levando saneamento para Sacramento. como vereador, Sacramento não tinha cemitério. O cara é enterrado lá em Conquista, em Araxá. Ele colocou lá um cemitério, trouxe o trem, o bonde, melhor, o bonde elétrico, asfaltou as ruas, saneamento público que não tinha, era esgoto a céu aberto. Até hoje, até hoje, no aniversário, que é 1º de maio, o aniversário de nascimento, 1º de maio, Eurípides é comemorado por toda a população, mesmo espírita ou não, e pelo movimento político da região. Porque nessas horas deve estar tirando casquinha dele para eleger algum vereador por lá. Porque esses caras têm em qualquer lugar, então deve estar tirando umas casquinhas lá. E porque ele foi exemplo. Quer dizer, você pode ser político, mas com ética e com moral elevada. Exemplo Bezerra de Merezes. Ora, pode ser sim, né? Você belha muito. Vários exemplos, Cheirinho. Ficou vários exemplos aí. Marcos, estamos chegando ao fim. Por incrível que pareça. Gostaria de lembrar os ouvintes. Então, o livro que você bem falou, Eurípides, O Homem e a Missão. Corina Novellino. Uma beleza realmente de livro, né? Corina Novellino. E ele é fantástico e traz várias fotografias. É um livro. Ela pesquisou mesmo, né? Ela pesquisou mesmo. E todos os personagens que aparecem aí, ela entrevistou. Olha o Sr. Mariano aí. É. E o Sr. Mariano e o Peiró. O Mariano Tacunha e o Frederico Feijó. Peiró. Que também era um médium maravilhoso. Mas ele é errado. Peiró. Peiró, Peiró. Ele era um médium maravilhoso ali. Pertinho do Sacramento também. Peiró. Parece que até hoje o Triângulo Mineiro tem alguma coisa fascinante em relação à mediunidade, né? Impressionante, né? É verdade. Já comentei isso também. Impressionante. Tudo chega ali em Minas. É o coração do Brasil. E o Triângulo Mineiro. É verdade. Olha, muito obrigada mesmo pela tua participação. Você dá aula. Aula de Eurípides. De vez em quando você vai voltar para conversar, para contar mais casos de Eurípides, né? Certeza, né? De repente pode conversar sobre Pestalozzi. Fazer um programa sobre Pestalozzi. Sim. É, vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Programa Educar para Crescer a gente tem que falar de Pestalozzi. Vamos falar de Pestalozzi. Tem muita coisa boa aí. Porque o pessoal acha que viveu na Suíça, terra boa, né? Mas naquela época de Pestalozzi não era muito bom, não. Vai lá no Google. Só para dar um spoiler aí na nossa próxima. Vai lá no Google. Coloca lá. Revolução Helvética. Com H. Revolução Helvética. Aí vocês vão ver o que aconteceu na Suíça na época de Pestalozzi de Lavater, né? Antes de Kardec chegar na Suíça em Verdun. Fica para a próxima. Estou dando um spoiler aqui. Fica para a próxima. Fica para a próxima. Fiquem com Deus. Muito obrigada sempre pela audiência, pela companhia de todos vocês. Marcos, gratidão. Fica com Deus, tá? Tchau, tchau. Obrigado.